Ola galera do Youtube, aqui é o Célio do canal, Célio Games, estamos aqui com mais um vídeo do jogo Battlefield Heroes. Bom, vamos fazer uma brincadeira aí, deu poupa a dois leves aí no meio da semana. E fiz um joguinho maneiro aí, fiz um videozinho aí que eu espero que vocês curtam. Até o próximo, valeu! Se inscrevam, dê seu like aí, compartilhe, favorite, faça aí o que você puder para ajudar o canal. E valeu, até o próximo! E aí, é Max. Olha, tem o overall e 3-nate. Sai pra lá, não me mata não! Toda vez que eu 1, eu vou ver. Toda vez que eu me mata. Ai, xiii. Com a pena que não vai dar pra jogar hoje não. Certo, tira. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí